O Governo Popular da China apoia mais de 100 mil doses da vacina com tipo Sinovac a Timor-Leste. A iniciativa visa garantir o aumento da imunidade da população chinesa e estudantes timorenses. O Governo da China doou mais de 100 mil doses da vacina Sinovac a Timor-Leste para vacinar a população chinesa e os estudantes timorenses. A informação foi veiculada pela Ministra de Saúde Odete Maria Freitas pela Rádio e Televisão de Timor-Leste. De acordo com o plano, a vacina chegou hoje no aeroporto internacional de Nicolau Lobato. Além disso, o Governo de Nova Zelândia apresenta a disponibilidade em apoiar Timor-Leste para a mitigação da Covid-19 no país. Candido Alves e Agostino Neno na reportagem. Administração do sentimento do movimento machuc иногда prejuízo e confondimento indica. Tendazauno Neno na reportagem. Obrigado.